Bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos, começando o nosso quinto álbum, plantas individuais, tacitos belos, quem já conhece sabe que ela dá uma flor lindíssima, maravilhosa, tacitos belos, apenas 30 reais a mudinha. Cais, já para tirar mudinhas, 30 reais a muda, feijão feliz, peperomia. Sinocráçula e Anunenses, linda, 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 lindas menininha, uma muda, 15 reais, duas mudas, 20 reais, 4 mudas, aqui, 4 mudas, 30 reais, 3 mudas, 25, então vamos de novo, 15, 20, 25 e 30, beleza? Minha queridinha do papai, Lovely Rose, lindas, uma muda, bonita, linda, 30 reais, Duas mudas, linda, 50 reais, 3 mudinhas, nada, mudona, Lovely Rose, 60 reais. A queridinha do momento, vermelhíssima, Dionísios, por apenas 35 reais, tem bastante mudinha, viu pessoal, beleza? Fiquem à vontade para adquiri-las. Echeveria, gavói de ponta vermelha, lindíssimas, por apenas 20 reais, duas mudinhas juntas, 25 reais, 25 reais. Beleza? Tem bastante muda no quintal. A gorducha Kubik Frost, gente, olha que mudinha linda, 3 tamanhos para vocês, ok? A menor, a P, 25 reais, a M, 30 reais e a G, 40 reais. Galera, 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 para quem gosta de plantas mais a meia sombra, que não precisam pegar o sol direto, a Lói, a Lói, euphorbia, as a Hortias, tem ali uma craçulazinha rupense, gastéria, beleza? O valor da compra mínima mudou, é R$ 150,00 e aqui qualquer mudinha custa R$ 30,00, beleza? Faça a sua escolha, você que coleciona mais plantas de sombra, rabo de tatu, eufóbia mamoninha, alói branquinha, alói pretinha, alói aristata, olha muita gente, outro rabo de tatu, eu conheço esse como rabo de tatu legítimo e esse aqui é outro rabo de tatu com duas mudas, R$ 30,00 para a sua compra. Para quem gosta de fazer forrações, forrações, um vaso com uma planta principal e depois fazer toda a cobertura da base com plantinhas, nós temos essas três lindezas aqui, ó, eu agora vou ficar devendo o nome de todo mundo, eu já peguei tudo na internet, mas eu esqueço, gente, só esse aqui que eu conheço como colar de coração, beleza? Qualquer mudinha para a forração dessas três tem bastante no quintal, R$ 15,00. Para você que quer compor o seu próprio substrato, misturando, temos aqui casca de arroz carburizada, vocês sabem para que ela serve, ela libera nutriente, temos aqui, temos aqui a perlita, vai ajudar na drenagem, na aeração e aqui a vermiculita. Você pode montar o seu próprio substrato misturando os condicionadores, beleza? Casca de arroz, 2 quilos, 2 litros, R$ 6,00, perlita, 5 litros, R$ 25,00, Vermiculita, 1 quilo, R$ 25,00, beleza? Você pode estar montando o seu próprio substrato aí para fazer os cuidados com as suas suculentas. Assistam até o final, tem mais coisa na lojinha, mais produtos aqui do quintal. Se curtir, deixa aquele like e aguarde o nosso vídeo de montagem de arranjo no sábado. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.